Kappa Games apresenta... Crash... Team Tag Racing Sejam nós aqui, nova gameplay no canal Pega-me, neste momento vai começar Pega-me, no路 do local Descubra-me A 7-800 número de caos A 100-800 número de caos A 100-800 número... Dos, 2, 3, 4... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Hey, see that fine ride over... Oh, Crash, thank goodness you're here. I've been trying to get this car working, but that stupid know-it-all-know-nothing Nina stole my fusion unit. You've got to get it back for me. This car will be the best thing ever. And stuff. Oh, yeah. And I swear to hell. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau! Ahahahah! 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 A próxima aventura, aqui, no CRASH TACTEAM RACING CAPTALE GAME CHANNEL CHANNEL A próxima, será que CRASH vai conseguir apanhar todas as gemas? Não pegam! Olá pessoal aqui é Kappa Games, se gostarem aqui do canal Kappa Games não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games e Kappa Games of my friends